Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Enquanto 2020 teve uma tonelada de jogos maravilhosos, esse ano também teve muito jogo lixo, tá galera? Que sinceramente era melhor nem ter lançado, mano. Então fica ligado no vídeo, porque talvez você tá interessado em algum desses jogos aqui, mas infelizmente, né, você ainda não o conhece. Será que o jogo que esse recurso tá na lista? Bom, vamos lá, né, que hoje é dia de falar dos 6 jogos mais decepcionantes de 2020. Vem comigo pra gente conferir essas obras de lixo. Depois do sucesso sem precedentes do Marvel's Spider-Man do PlayStation 4 da Insomnia, que a Square, junto com a Crystal Dynamics, acabou ali tendo que decidir focar em um novo IP de super-heróis. Pegando referência de outros jogos como Destiny e Borderlands, a gente podia controlar grandes lendas da Marvel, como o Homem de Ferro, né, o Capitão América, entre outros. No papel, tudo parece muito promissor, tá galera? Mas, infelizmente, o que foi lançado não correspondeu às expectativas que os fãs queriam. Enquanto muita gente gostou da história do jogo e da sensação de controlar cada herói, por outro lado, o jogo começou a sofrer logo depois que se terminava a campanha e já não tinha mais nada pra fazer. O conteúdo online pós-lançamento era pra sim ser chegado em seguida, mas devido aos incêndios da Califórnia e da pandemia global, a equipe foi, infelizmente, forçada a trabalhar em casa e atrasou totalmente o projeto que era pra ter sido lançado. Só pra se ter uma ideia, a Square Enix mesmo anunciou que eles ainda não recuperaram o que foi gasto pra fazer o jogo, tá galera? Imagina pra gerar lucro. Infelizmente, Marvel's Avengers não correspondeu às expectativas. Sendo um dos primeiros jogos da nova geração de consoles, galera, em específico o PlayStation 5 e o PC, tá? O Godfall de início entregou muita gente. Em vez de apresentar um sistema típico de classes ali, né, como em muitos outros jogos no estilo RPG, o jogador é capaz de alternar em 12 Valor Plates diferentes, tá? Que não apenas muda a aparência do personagem, mas também oferece vários benefícios. Além do mais, o jogador poderia personalizar os seus personagens por meio de vários itens e escolher ali diferentes tipos de armas, né, e combater inimigos no que parecia ser um combate inspirado em Dark Souls, como foi falado no início da divulgação do jogo. Parte frustrante do que tornava Godfall duvidoso era o seu marketing, né, que dificilmente mostrava gameplays e, quando mostrava, os trailers eram muito curtos, enquanto faltavam muitos detalhes básicos do jogo que os fãs queriam saber. Então, o jogo foi lançado e acabou recebendo críticas negativas, devido a uma história facilmente esquecível, jogabilidade repetitiva e problemas técnicos absurdos, onde muitos deles afetavam até a taxa de quadros e bugs, né, que travava o jogo completamente, levando Godfall a ser também uma das maiores decepções de jogos em 2020. Prometido para ser um shooter que desbancaria a franquia Halo, Disintegration trazia no papel uma história muito interessante sobre um grupo tentando impedir um outro grupo militante futurista, a passar por um processo chamado de integração, onde isso tinha como objetivo tirar o cérebro humano e passar ele para um corpo robótico, né, para reduzir ali a demanda de recursos cada vez menores na Terra. Jogando em primeira pessoa, o game tinha como objetivo trazer um mundo imerso, aberto e muito bem detalhado, e apesar de toda a imprensa ficar de olho no jogo, Disintegration chegou sem muito alarde. Muitos jogadores ali começaram a relatar que o jogo tem sido uma ideia interessante, mas a experiência é simplesmente catastrófica, resultando na falha de entregar algo que tinha prometido ser bom. Por não ser polido, ser quase que totalmente sem vida, o jogo não poderia ficar de fora dessa lista, tá galera? Só para vocês terem uma noção, o jogo lançou no dia 15 de junho de 2020, esse ano agora, então logo depois eles lançaram um modo multiplayer que não durou nada, mano. No dia 17 de novembro, recentemente, a empresa decidiu encerrar esse modo. Pois é, né galera, nem tudo são flores. É bastante controverso você ver esse jogo aqui nessa lista, tá galera? Sabendo que no anúncio dele a gente viu gráficos ali absurdamente realistas, e uma promessa revolucionária do mundo do esporte, né? Pois é, jovens. Mas na prática, não foi muito bem isso que aconteceu não, tá? Até porque o NBA 2K21 deve estar andando muito com a Electronic Arts, além de vários outros erros gravíssimos por se tratar de uma nova geração. Muita gente reclamou que os lançamentos de bola eram totalmente falhos, muito jogador na quadra não olhava para o lado certo, e o pior dos piores, galera. Uma forte ênfase em microtransação foi aplicada no jogo. Mas calma, tem uma coisa muito pior do que o pior que eu tô falando agora, tá? O jogo tem anúncios não puláveis. Mano, vocês têm ideia disso? Onde que a gente vai parar, né velho? Tomara muito que o 2K não comece a copiar Electronic Arts nisso, porque afinal de contas, a gente sabe que a EA Games tá pagando infinitas multas por muita pilantragem rolando contra o mundo dos games. A revolta dos fãs ficou tão grande, galera, que todo mundo criou uma hashtag no Twitter pra derrubar de vez o jogo. Que vergonha, né velho? Isso é realmente frustrante, principalmente pra nós jogadores. E ó, só pra lembrar, a NBA 2K21 tava chegando na casa dos quase 400 reais de custo, galera. Olha isso, mano. E ainda tem anúncios não puláveis e microtransações. É muita pilantragem, né? Outro das grandes decepções de 2020 veio da Amazon Games, tá galera? Na tentativa ali de entrar pro mercado de jogos de tiro online. Crucible representou o primeiro jogo de tiro online originário da Amazon Games e pela sua divisão de jogos. Aqui, como de costume em outros jogos desse tipo, a gente poderia escolher o nosso herói, onde cada um ali tinha suas próprias habilidades, né? Em vários modos de jogo baseados em objetivos. A Amazon até colocou o jogo grátis na Steam pra pelo menos chamar a atenção de muitos jogadores, né? Que curte esse estilo de jogo e atrair ali uma quantidade significativa de players. Mas, infelizmente, as coisas não saíram como planejado. Depois do seu lançamento em maio, o jogo acabou falhando em atrair os fãs, galera. E não investiu em quase nada quando o assunto era marketing. Só pra se ter uma ideia, o jogo teve no máximo de jogadores simultâneos, sabe quanto? 200, velho. Pois é. Então, o desenvolvedor se pronunciou um mês depois, né? Dizendo que o jogo vai voltar pra fase beta, porque o estúdio acreditava que ele foi lançado muito cedo e que tava faltando muito recurso ainda. Esse desastre não para por aí, tá, galera? O estúdio, então, anunciou em outubro recentemente que a equipe tomou difícil decisão de encerrar o desenvolvimento do jogo e que os servidores seriam desligados definitivamente no dia 9 de novembro desse ano. Infelizmente, né? Entrando pra lista dos mais decepcionantes de 2020. Pra finalizar, é hora da gente falar de um jogo inesquecível de alguma forma, né, mano? Porque, meu Deus do céu, que coisa horrível. Quando o Veloz Furiosa foi apresentado pela primeira vez, parecia ridículo e quando lançou, parece que o negócio ficou ainda pior. Baseado nos filmes, a franquia mudou muito ao longo dos anos, tá, galera? Que, na minha opinião, deixou de ser aquilo que realmente deveria ser como foi no início e acabou virando ali um filme de luta e de ação. Apesar disso, a Universal lucra muito com esse tipo de filme, tá, galera? Principalmente com a franquia. Mas se depender dos games, pode esquecer, tá? Velozes e Furiosos Crossroads era pra ser um jogo entusiasta e tinha tudo pra ser uma boa obra. Mas o jogo foi a pior catástrofe de 2020, galera. Sendo considerado o pior jogo já feito esse ano. Aqueles momentos emocionantes lá que a gente viu nos filmes, tá ligado? Os carros personalizados, aquela coisa cheia de vida foi totalmente ofuscada aqui com corridas horrivelmente chatas e repetitivas. Além do mais, os gráficos do jogo foram ditos aí como vergonhosos e absurdamente ultrapassados além de uma péssima jogabilidade e uma narrativa fraquíssima. Pois é, galera. Esse aqui é o campeão dos piores em 2020. Então é isso, galera. Eu espero muito que esse vídeo pôde te manter antenado dos jogos que você não deve nem chegar perto, tá? Lembrando que tem outros também que foram um desastre como Cooking Mama Cookstar, Madden NFL 2021 e Warcraft Reforged, tá? E aí, vocês estão jogando algum aqui da lista? Deixa aí nos comentários pra compartilhar sua experiência com a gente. Lembrando que o like de vocês é de grande importância pro YouTube recomendar esse canal aqui, tá? E também caso você ainda não seja um inscrito já se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera.